Galera do YouTube, bom, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, acho que assim de uma forma mais clara, porque no outro vídeo que eu fiz, que eu falei sobre ovoscopia, e tentei explicar de uma maneira fácil, quando o ovo tá galado e não tá galado, ainda ficou algumas dúvidas. Então, pra tentar eliminar essas dúvidas, tô fazendo esse novo vídeo, ok? Bom, aqui como vocês podem ver, eu tenho 5 ovos azuis e 3 ovos brancos, os brancos são de galinha carijó, e esses azuis aqui eu tô tentando, são galinha caipira, são de galinha caipira, mas tá saindo com essa coloração, então eu quero ver se eu aumento a quantidade de ovos que botam esses ovos coloridos, ok? Bom, primeiramente, pra fazer ovoscopia, tem que tá na chocadeira ou no choco, os ovos, com oito a dez dias de choco, ou oito a dez dias na chocadeira, o termostato desligou aqui, meio, mas tá tudo certo, a temperatura tá legal, 37,5, legal? Então, do oitavo ao décimo dia é que vocês têm que fazer ovoscopia para verificar se o ovo não está galado, não. Se você deixar passar desse, do décimo até a, mais pra frente, décimo quinto, décimo sexto, vigésimo, você vai poder continuar identificando os ovos que não estão galados, mas aqueles galados que, aparentemente, 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 estar galados porque estão pretos por dentro, né, ele fica com uma coloração preta internamente, pode ser que não seja o pintinho, pode ser que o ovo tenha gorado, uma batida, um manejo inadequado que o ovo, o pintinho, o pintinho, parou de desenvolver e acabou morrendo, então você não vai saber se o pintinho vai estar vivo não, ok? Então tá legal, vamos lá para o ovoscopia, que eu tô com o ovo lá já, legal? Vamos dar uma pausa. Bom, galera, como vocês podem ver aí, de cara a gente já verifica que existem pontos pretos aqui e aqui se você girar o ovo você pode ver que a gema ela já não tá mais na forma circular, ela já começa a ter formas diferentes abstratas abstratas, assim, né? e você pode ver aquele pontinho que apareceu e aí eu vou ver se eu consegui deixa eu ver olha lá, ó vamos ver se ele se mexe vamos ver se ele se mexe e aí ó ó ó bom esse ainda não ficou muito bom eu vou passar para outro, ok? então galera, mais um eu não sei se vocês vão conseguir visualizar nessa região aqui tem uma mancha preta aqui, ó aqui, ó vou virar para vocês ó você pode ver que a gema ela já não tá nem redonda mais não tá na forma circular ela já ó ó esse tá galado também ok outro ovo, galera mesma coisa até parece que é o mesmo ovo mas não é tô substituindo, tá galera? ali, ó pontinho preto a gema não está mais na forma circular ela já tá numa forma abstrata aqui eu consigo identificar já algumas ranhuzas em sentido de veias não sei se vocês vão conseguir visualizar também é um ovo galado ó como essa como o embrião ali mexe, galera ó preto ok vamos para o próximo ó ó esse tá aqui embaixo, ó aqui embaixo tem um ponto preto do embrião vou inverter para vocês verem aqui, ó galera está mais difícil para visualizar mas tá tudo certo também tá calado vamos para o ovo azul vamos ver se a gente consegue visualizar nunca fiz o ovoscópio dessa cor ó você pode ver que não dá, né? ele fica totalmente preto ó ó ó ó ó ó esse não, a gente não consegue fazer ovoscopia totalmente preto a gente não consegue visualizar nada o outro e dei nada a gente não consegue fazer eu vou escupir dos ovos azuis deve ser em função da coloração ok, agora vou pegar um ovo que não galera, então mostrei dois a três ovos ali que estavam galados e esse que está agora no ovoscópio é um ovo que não está galado vocês conseguem visualizar a diferença? não existe nenhum ponto, a gema continua circular lá dentro se eu virar ele olha totalmente transparente não tem nada nenhuma forma de embrião se desenvolvendo não tem nenhum ponto preto não tem nenhum tipo de veia a gema continua circular não está em uma forma abstrata uma forma ela já se desprendeu quando eu falo de se desprendeu ela se desprendeu da forma circular para começar a desenvolver o embrião se eu movimento ele a gente consegue visualizar não sei se vocês vão conseguir mas a gente consegue visualizar aqui ela se mexendo a gema tá vendo? legal galera espero que tenham gostado dessa vez espero que tenha ficado claro abraço vai não não não